E aí lobinhos e loooobinhas, bom, hoje eu tô aqui fazendo o download do Oceano World aqui do Wildcraft E bom, é, essa daí é a nova atualização do jogo Não sei porque que a Turbo Rocket botou um oceano no Wildcraft Mas tudo bem né, tudo bem Hein, pelo menos eu espero que eu não tire minha conta, espero que eu não roube meu lugar Quê? Peraí, hã? Do nada E o negocinho de ir carregando aqui ficou azul hein Pelo menos azul é bonito Eita, olha Caraca Ah, olha só É golfinho e tubarão E... Eu... Nossa Caraca, olha essas skins de golfinho, mano Meu dedo só dá pra ser golfinho albino né Golfinho albino Caraca, que golfinho bonito Tem um rosa aqui também né Caraca, esse daqui também é bonito Nossa, olha esse outro Eu tô vendo umas landares aqui que... Nossa Não parece que ele pegou no Photoshop O piste com o nariz, mano Olha isso Meu Deus, isso tá muito estranho, mano Tá esquisito demais esse nariz desse golfinho, velho Aqui, deixa eu ver essas roupinhas Nossa, peraí Deixa eu usar outra roupa Uma roupinha aqui É... Nossa, mano Mas é turbo Caraca Meu Deus, bicho Tá todo preso no negócio Nossa, caraca Fizeram... Caraca Um sushi man de golfinho Meu Deus Caraca Engraçado é que as roupas do golfinho Tem mais lendária Mais rara Não, lendária não Porque lendária não tem Tem mais rara do que nos animais normais do Wild E aqui também tem os chapéus Tipo... Meu Deus, olha só que bonitinho O chapéuzinho, mano Que legal, mano Gostei Gostei desse update Eita Ele pode usar o próprio... Algo ronso de bicho Malignamística Você sabe o que O que você vai ter que fazer com isso, né? É... Tu vai ter que investigar Do que é esse bi O que é esse osso aqui Desse bicho Ixi, porque eu não Esse daqui é o Negócio que a gente tá Tendo uma suspeita Do que que é, né? Eu tô tendo suspeita De que isso Sei lá do que que seja, né? Talvez seja... Sei lá do que que seja Aquilo ali Ok, é... Deixa eu olhar os olhos E... Tem esses olhos aqui, né? E bom... Caraca Nossa Que olhos bonitos Ah, vou botar esse daqui, mano Olha que bonito Ok, tem essa ação aqui Caraca Fez um malinho Ok Essa daqui, né? Eu acho que essa daqui É a ação de comer, né? Todos os animais A gente pode usar A ação de comer Em... Vários momentos diferentes E essa daqui Eu não sei que ação é essa, não Ah, olha só É a ação de piscar Mas... Nossa Ficou esquisito Essa açãozinha de piscada Os outros animais Não tem a ação, não Ainda bem É que eu acho que ia ficar Na mesma qualidade Que isso daqui Meu Deus do céu Olha a ação de frente Caraca, dá medo Ai, que bonitinho Ai, que legal, mano Gostei Caraca Nossa Ok, os pets Ok Tem um Nemo, né? Uma água viva E esse cavalo marinho aqui Que... É... É meio esquisito, né? Mano, olha a cara Desse cavalo marinho Caraca Bom, eu não sei por que Que a Turbo Rocket Botou isso Porque, né? Eu sou animais marinhos Mas tudo bem, né? E bom Deixa eu voltar aqui Com o meu golfinho, né? E bom Aqui tem o... O outro Wild Road Aqui Que eu acho que é Pra voltar pro Wildcraft normal Mas vamos... Ajudar Não, ajudar não Peraí Gente, apareceu uma propaganda aqui E bom Deixa eu botar uma mão Peraí O que eu não boto com o meu golfinho, mano? Peraí, já sei Já sei Já sei Tcharam Eu entendi a referência Fim Gente É porque é golfinho Fim, entenderam? Fim, golfinho Nossa Ninguém vai entender essa referência Mas vamos lá Mais localizações de jogo estão chegando em breve Caraca Clique Que para mudar Seu O que eu viu Ok Por enquanto Essa aqui é a única casa As aí Como não tem diamantes, né? Aqui, ó Não tem esmeraldas Eu não posso comprar essa casa Mas, peraí Essa aqui É meio que a Tante Da isso aqui Então, né? Vamos ver o O novo lá É Pode rapidamente Restaurar A sua saúde E energia na toca Ok, né? Eita Olha só Ah Olha O jacaré Não tinha isso daqui, não É sério, gente Na hora que a gente Usava o jacaré Não A gente A gente ia na água Não dava pra fazer isso daqui, não Olha aqui, ó Poxa Turbo Rocket Bota isso daqui No jacaré também Poxa Seria da hora A gente poder ver É como é que é É dentro da água Do Wildcraft Bom Agora a gente vai ter que Caçar umas água viva Peraí Deixa eu olhar aqui Os animais agressivos E os animais Mas não agressivos Peraí Medusa Nível 5 Não agressivo É Stonefish Por que que é Stonefish Sendo que A medusa Eles Deixaram traduzido E o Stonefish Eles não deixaram Traduzido Eu não sei E ele é agressivo Crítico ele bota Tá Dezoito Dividido Mano Caraca Que é Tataruga Marinha Aqui ó É real Procurando Nemo Olha isso É Polvo Não agressivo Não agressivo Agressivo Barracuda Caraca Acá mano Eu Eu Muito Lembro Desse bicho Aqui no Procurando Nemo Mano Foi por causa Disso que a mãe do Nemo Morreu Eu fui atacada Por esse bicho aqui E tadinha Outra Barracuda E não Eu criei no mesmo negócio Nossa É Peixe Diabo Que isso mano Isso daqui é uma raia É uma raia mano Por que que eles botaram esse nome mano Oh meu Deus É Que é Meu Deus do céu É um tubarão isso daqui Igual o tuba É o Baby Shark Que tá aqui Obviamente né E que que é isso Orca Chefe épico Botaram a coitada da orca de chefe épico Tadinha Pera ai gente Nossa mano Meu Deus do céu Mano Por enquanto que Né Já que Tem só a tela lendária Vai ficar bem fácil Eu conseguir tudo Mano Mas né Como eu não tenho Nada Ai caramba Dá tapada Dá o tapa Eita peguei Se querer o negócio Ai caramba 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 Pera ai Acerta agora Oh meu Deus Nada pra baixo Nada pra cima Nada Nada Vai nadando Nada Eu vou Eu vou Eu vou Nada Eita Não dá pra Ir pra cima Caraca Eu queria ir pra cima Ver como é O que que tem Pera ai Deixa eu ver onde Deixa eu tentar ver Onde é que fica O boss novo Boss novo Onde é que fica Será Pera ai Cara Jesus Cristo Tamanho Desse mapa Mano Eu tenho certeza Que essa parte Aqui ó Tudo isso daqui Não é o mapa não Isso daqui é tudo Decoração Da Turbo Rocket Ó Isso tudo aqui ó É tudo de decoração Caraca mano O boss fica aqui Mano Olha lá Onde é que fica O boss meu Meu Deus Eu vou ter que acelerar Essa parte do vídeo Gente Essa parte vai ficar Acelerado Tá bom A parte De indo lá Eu boss Então né Curtam A aceleração A edição Musical Né Ok gente Já estamos Bem pertinho Da Um Da nova boss Ó Porque o novo boss É uma orca Né Né Então provavelmente Eu posso chamar de É Nova boss Bom Eu não sei se a gente Tem que chamar Esse boss novo Aí de Nova Ou novo Né É porque É uma baleia O novo boss Olha Então deixa eu ver Esse Bicho Pessoalmente Espera aí Agora eu preciso Tirar Isso daqui Ok Já tirei ali Que foi uma propaganda Da chata Que ninguém E aí Caraca Mano Olha onde é que ela Fica Caraca Olha Que top Que top Mano Que top Tem um osso Aqui Mano Que que é isso Mano É a versão Baleia Baleia Do Boys urso Lá da Floresta de inverno Caraca Eta Caramba Bo Caramba E bom A gente Eu acho Não sei quanto De XP Que ela dá Mas eu não vou Testar agora Não Bom gente Se vocês quiserem Eu posso Fazer um vídeo Aqui Tentando Tentando